Olá, a gente mostra para você a primeira parte de uma reportagem especial sobre a diversidade e a intolerância religiosa. Você vai conhecer um pouco das religiões com mais adeptos no Brasil e saber como as leis brasileiras asseguram a liberdade de cultos e crenças. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que começa agora. O medo do desconhecido É mais do que um medo. É um egoísmo, é uma falta de percepção do outro. E é uma visão, eu diria, mesquinha da humanidade. Guerra em nome de Deus O sábado sagrado e a demissão Chegou no último, a última turno, estava meu nome lá. Cheguei a dona Caldina, não tem como. Então eu lamento, vou te levar para o diretor, que lamentavelmente vai ter que assinar a sua dedução. Os muçulmanos e a paz Eu que guardo mais a tradução, às vezes a pessoa chama de vilagem, na brincadeira, mas ele fala assim, quando está correndo de carro, alguma coisa assim. Ter fé Acreditar em uma força sobrenatural que nos guia Quem tem uma religião, e aí existem milhares pelo mundo afora, segue um sistema de culturas e crenças. Sistema esse que liga o homem à espiritualidade dele. De acordo com o levantamento elaborado em 2012, pela inteligência dos Estados Unidos, os sistemas espirituais e religiões com mais adeptos no mundo em relação à população são o cristianismo, com 28%, o islamismo, com 22%, o hinduísmo, 15%, As pessoas que não têm religião, 12%, o budismo, 8,5%, Outras religiões respondem por 14,5% da população mundial. Ângela professa a fé cristã protestante, evangélica da denominação Adventista do Sétimo Dia, criada em 1863, nos Estados Unidos. Os Adventistas são sabatistas, ou seja, acreditam que o sétimo dia da semana é sagrado e deve ser guardado. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. É um dia de alegria, é um dia em que você pode ajudar também pessoas, não que durante a semana não possa. Você está mais tranquilo, está com a mente mais aberta, está dedicado às coisas do Senhor. Os Adventistas do Sétimo Dia creem em grande parte dos ensinamentos tradicionais do cristianismo, a trindade, as escrituras, a salvação por meio da graça. Em uma sociedade globalizada e capitalista, fazer a opção de não desenvolver atividades do dia a dia no sábado pode ser complicado, mas não impossível para aquele que crê. Acredito sinceramente que, por exemplo, um empresário que tem uma loja, ele não abre ao sábado. Muitos eu já vi, não em grande quantidade, mas alguns, inclusive no Rio, uma plaquetinha. Esta loja obedece o mandamento de Deus. Lembra-se do dia do sábado para santificado. Só abriremos após o pôr do sol. Chego à roça, ou melhor, o terreiro de Candomblé, em uma cidade satélite de Brasília. Sou recebido por Pai Lilico de Oxum, que é um babalorixá, ou seja, um chefe espiritual, administrador da casa. Também encontro Patrícia Zapone, que na crença é uma abian, quer dizer, uma adepta ao Candomblé, que ainda não foi iniciada nos ritos da religião. É uma observadora, aprende com o pai de santo. E depois de alguns ritos de passagem, se tornará uma iniciada na religião, um iaô. Eu recebi um posto dentro desta casa, que é para cultuar as mães, na verdade, as grandes mães. A força feminina, a força geradora, aquela força que constrói e que destrói. Na verdade, é como se fossem relações públicas. O seu américo, o babalorixá Pai Lilico, de acordo com a crença, incorpora Oxum, que na mitologia Yorubá, é um orixá feminino, a rainha da água doce, dona dos rios e cachoeiras. O ritual do Candomblé representa o poder feminino e a sabedoria. Ao falar sobre as religiões, Pai Lilico de Oxum me diz que não importa a crença que uma pessoa tenha. Todos querem mesmo é a paz. O mundo cabe, todo mundo que está dentro, tem mais que enxergar. É só cada um viver no seu quadrado. Se cada um viver no seu quadrado, seria melhor. Se eu respeitar, se eu respeitar a sua religião, se eu respeitar a minha, eu respeito o fulano. Porque eu estou respeitando a fé de cada um. E cada um. O Candomblé é uma religião de matriz africana trazida para o Brasil pelos negros escravizados. Nos ritos, são cultuados os orixás, que são divindades que representam as forças da natureza. E aí está uma das diferenças que separam o Candomblé da Umbanda. Na religião de matriz africana, mas nascida no Brasil em 1908, a Umbanda, as incorporações nos terreiros não seriam, segundo a crença, de deuses. Mas de entidades espirituais. Nascida no catolicismo, Patrícia Zapone me conta que passou pela Umbanda e chegou ao Candomblé por causa da condição de um irmão, que nasceu com paralisia cerebral. Foi assim que a religião aconteceu. Por conta do problema de saúde do meu irmão, acabei sendo criada dentro da Umbanda, por assim dizer. Comecei como cambona, ouvindo o pai Joaquim falar, depois quando eu aprendi a escrever, escrevendo as receitinhas que o preto velho passava e passando por todo o desenvolvimento. No próximo bloco, saiba mais sobre o islamismo com uma família de muçulmanos que vive no Brasil. O repórter Justiça volta já. Uma família de muçulmanos que guarda as tradições do islamismo mesmo vivendo no Brasil. Você vai conhecer agora Shaban, a esposa Abla e os dois filhos. E vai entender que a religião deles prega a paz e não o terror. O artigo 5º da Constituição Federal diz que é inviolável a liberdade de crença, o livre exercício dos cultos religiosos e os locais de culto devem ser protegidos. A própria Constituição Federal dá total e amplidade religiosa da pessoa crer, exercitar a sua fé, propagar a sua fé, dizer que não crê e continuar podendo viver no país e sem ser por isso perseguido. O agente de viagens Shaban Hussein é natural do Egito e hoje mora na cidade satélite de Itaguatinga, no Distrito Federal. É um homem gentil e bem-humorado e se diverte quando algum brasileiro pergunta a origem dele. Há 11 anos no Brasil, o muçulmano diz que a religião ocupa uma parte importante na vida dele. Não tem dificuldade nenhuma, não. A religião está presente na vida da gente todo dia, o dia todo. A gente faz em corações, faz em casa, faz na sala de oração, faz na rua, quando chega na hora. Não tem dificuldade nenhuma. Às vezes a pessoa acha estranho e tal, mas porque a pessoa tem que ser o máximo que poder ligado a Deus, senão desvia, não é bom. Os muçulmanos creem que Maomé foi o último profeta enviado pelo seu único Deus, Alá, para difundir os ensinamentos sagrados que hoje constituem o Islã. Maomé teria recebido das mãos do anjo Gabriel os preceitos básicos do Islã, as orientações, os dogmas, as questões morais que devem ser seguidas, que estão no Alcorão ou Corão. O Corão, a palavra de Deus. Quando a gente queira que Deus fale com a gente, a gente lê o Corão, lê o livro. Quando a gente queira falar com Deus, a gente faz oração. Entra na oração para comunicar com Deus, eu vou entrar na oração para falar com Deus. Shaban casou-se pela segunda vez. Abla é a esposa com quem tem Yahya, de 5 anos, e Kamal, de 7 anos. Os meninos falam árabe e português, mas Abla ainda tem dificuldades com a língua portuguesa. Peço a Shaban para perguntar à esposa como ela se sente sendo uma muçulmana no Brasil. Abla diz que fica um pouco triste de estar longe da família e dos amigos. Sente falta do Egito, sua terra natal. Mas, ao mesmo tempo, diz que, por enquanto, consegue aguentar ficar aqui, porque gosta do Brasil. Shaban concorda, acha o povo acolhedor, gosta de viver no Brasil, diferente de outros países por onde já passou. O Brasil, como falamos, é um país acolhedor. O Brasil, em alguns lugares na Europa, em alguns países na Europa, por exemplo, em Lisboa, eu, por exemplo, sentia saudade da minha terra. Aqui não, por quê? Porque o clima é muito parecido, o povo, a cultura é muito parecido. A tolerância aqui. Mas nem tudo é tão harmônico assim no Brasil para os muçulmanos. Por cultivar a tradição do Islã, do respeito às orações, da cultura com as vestes e a barba, Shaban já foi hostilizado nas ruas do país, chamado ofensivamente de Bin Laden. Osama Bin Laden foi líder e fundador da Al-Qaeda, organização terrorista que atacou alvos civis e militares nos Estados Unidos e países aliados. Dentre os ataques, o de maior repercussão foi o de 11 de setembro de 2001, em que aviões atingiram as torres do World Trade Center, em Nova York. Em 1 de maio de 2011, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou que Bin Laden foi morto em uma operação do exército americano, em Abotabá, cidade do Paquistão. É um crime dizer que o islamismo é uma religião terrorista. Não é. Quem lê o Alcorão é um livro de virtudes, um livro de bons exemplos. É um livro, eu diria, santo. E é que legou também, da mesma maneira que a Bíblia é sagrada, a humanidade deve muito a esses livros sagrados. Abla usa as vestes tradicionais para as mulheres muçulmanas. Não chegou a ser atacada por isso, mas percebe um certo olhar de reprovação das pessoas nas ruas, o que a faz evitar sair de casa. É uma intolerância velada, né? Eu respeito, entre aspas, desde que não me cutuque. E o cutucar não é fazer algo contra a minha pessoa. É até um pensamento ou uma atitude que parece que faz com que o outro cresça, que vai me destruindo ou destruindo aquilo que eu tenho de ideia. Mas os Armédio Hussein têm passado por essas questões de maneira tranquila. Consuela, que é psicóloga, é cliente de Xaban na agência de viagens dele há 19 anos. Ela se tornou uma amiga da família e diz que as pessoas não procuram conhecer o outro. Daí a falta de respeito, a intolerância. Quando a gente convive, conhece, comunga, a gente percebe o grau de ser humano maravilhoso que o outro é. E nesse contexto do qual nós nos encontramos agora, eu posso dizer, com todo respeito e carinho, o quanto nós somos afeiçoados. Porque conhecemos não só um dia nem dois, mas de estar com ele na residência dele, na grande família dele, a cultura dele. O agente de viagens egípcio também atraiu a família. Quatro irmãos dele moram no Brasil, segundo Xaban, legalizados e empregados. Xaban acha isso positivo. O estrangeiro vai enriquecer a vida cultural, vai enriquecer os relaços entre os países, vai enriquecer o comércio, porque o idioma, a pessoa entende mais de lá. Então acaba enriquecendo. Fora de enriquecimento cultural, de base humana, de relacionamento, mas também enriquecimento econômico. Encontramos um outro egípcio, o Sheikh Mohammed. Mora no Brasil, mas quase não fala português. No islamismo, o Sheikh é uma autoridade, tem cargo vitalício. É um conselheiro em questões jurídicas, cotidianas e um estudioso com formação em teologia. Cabe a ele, na mesquita, um templo religioso como esse que eu visito no Centro Islâmico em Brasília, coordenar as atividades religiosas e orientar os fiéis. Meu trabalho aqui no Centro Islâmico, eu cuido a parte de religioso. Porque qualquer coisa de religião muçulmana, para a comunidade muçulmana, a gente entende ela. A gente fazia oração aqui no Centro Islâmico, fazer culto semanal de sexta-feira, a chama no muçulmano, chama oração de sexta-feira, fazer casamento para os muçulmanos. Também, quando um muçulmano morto, ele trouxe ele aqui no Centro Islâmico, também a gente fazer esse babel até o termina enterro dele. Sempre, todo dia, tem visita para o Centro Islâmico aqui, irmãos brasileiros, brasileiras, estudantes de universidade. No próximo bloco, o Estado Confissional e o Estado Laico, as leis criadas para assegurar o respeito às religiões. O Repórter Justiça volta já. O Brasil é um país laico. Você sabe o que isso significa? Entenda a partir de agora como uma nação sem uma religião oficial protege a partir das leis, o cidadão e a doutrina religiosa que ele escolhe seguir. Uma das religiões que ganha força no Brasil é o Espiritismo. É uma doutrina que prega o amor de Deus e a caridade. O último censo do IBGE mostrou que, em termos percentuais, o Espiritismo cresceu. De 2,3 milhões de pessoas em 2000 para 3,8 milhões em 2010. O dado curioso revelado no estudo é que, proporcionalmente, o Espiritismo é a religião que tem mais adeptos com nível superior completo. Talvez isso possa ser explicado pelo aspecto filosófico da doutrina. A doutrina espírita é uma religião cristã. Ela tem três aspectos fundamentais, que é de ciência, filosofia e religião. Ao mesmo tempo que é uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. É um aspecto, sobretudo aqui no Brasil, religioso muito forte, porque é exatamente esse contexto do entendimento de Deus. Deus como Pai, Deus como amor. A mensagem que Jesus nos trouxe no seu Evangelho é revivida pelo Espiritismo na sua pureza primitiva, com seus conceitos, com seus ensinos morais. É por isso que a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. No mundo existem três modelos predominantes de convivência com as religiões, que são seguidos pelos países. O Estado Confessional é aquele que tem uma religião. Um exemplo é a Inglaterra, onde a religião oficial é a Anglicana. Para exercer um cargo público lá, tem que professar a religião oficial. Achou estranho? O Brasil já foi um Estado Confessional antes da República. Nós tínhamos a religião católica e apostólica romana como religião oficial. De novo, quem pagava o padre era o governo, quem nomeava bispa era o governo. Concurso público para fazer, tinha que ser católico. Para ser eleito para cargo público, tinha que ser católico. A República, então, o Estado Confessional Brasil, que permitia também que os outros tivessem a sua fé. Mas tinha um oficial. Quando vem a República, agora o Brasil se tornou um Estado laico. Quando o país é laico, ele não tem uma religião oficial. Há uma separação entre religiões e Estado. Na opinião do vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campetti, as religiões têm muito em comum. Mas naqueles aspectos que elas diferem, devem ter asseguradas pelo país as condições de exercício e prática da fé. O que não pode haver é um desentendimento para se brigar em torno de um princípio ou de um entendimento de uma forma que um vê de uma maneira, outro vê de outra forma. Quer dizer, para que isso? Se não são pontos fundamentais, tem que se permitir o que é assegurado, inclusive, na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, o princípio direito à liberdade religiosa, de manifestação religiosa. Isso tem que ser assegurado. Na teoria, o Estado tem que resguardar, assegurar e proteger o cidadão no direito de exercer a própria fé. Está acontecendo um culto. Acontece algum delito. Alguém está sendo, vai a maior judicial, porque se sabe que no culto tem alguém que cometeu um crime. O Estado de Justiça é obrigado a aguardar terminar o culto. Está no Código de Processo Civil. Ele não pode sair entrando. Ah, mas o juiz mandou. Não, não, não. O Estado vai respeitar aquela religião. E como não tem religião oficial, tanto faz ser culto católico, tanto faz ser um terreiro de manda. Para tomar ciência do processo, todo réu precisa ser citado. Isso pode ocorrer em qualquer lugar com a comunicação do oficial de justiça. É o que diz o Código de Processo Civil, exceto durante o ato religioso. Mas, mesmo assim, há uma exceção no caso em que o prazo de citação estiver para acabar. Se, por exemplo, essa pessoa está, o prazo de citar, ela está passando. E a igreja, estrategicamente, sabe que meia-noite o prazo passa. E a igreja, então, estica o culto. Aí, sim, o oficial de justiça vai, antes de extinguir o prazo, ou seja, por exemplo, 1159, adentrar ao culto de licença, adentrar e citá-la para que não seja perdido o direito que o Estado tem de fazer valer a sua força e citá-la judicialmente. No Brasil, há no Código Penal uma lei específica sobre a perseguição àqueles que professam uma fé. Zombar, debochar do cidadão pela crença dele ou impedir cerimônia e culto religioso, bem como desprezar, desdenhar publicamente um ato ou objeto considerado religioso, é crime, com pena de detenção de um mês a um ano. Pena essa que pode ser aumentada em um terço se houver violência. O direito que eu tenho de exercer a minha fé não me dá, Alexandre, o direito de atacar a fé do outro. Além do Estado confessional e o Estado laico, há ainda um terceiro modelo, que é o Estado ateu, aquele que proíbe o cidadão de crer. O exemplo é a Coreia do Norte, onde a prática é a do ateísmo e não há permissão de outras religiões. Quem crê em outras doutrinas pode até ser perseguido. Um levantamento internacional feito pelo Pew Research Center de Washington, nos Estados Unidos, mostrou que o Brasil é o campeão em liberdade religiosa entre os 25 países mais populosos do mundo. Recebeu congratulações por ser uma nação onde existe suposta tolerância pacífica. E é preciso evitar que essa situação mude. Então a gente tem uma situação, eu diria, exemplar em relação à liberdade religiosa, e indicativos de aumento da intolerância e de conflitos sociais por religião. O ponto que eu acho que é central considerar é que a discriminação religiosa não se dá isolada. Ela se dá num contexto maior das relações sociais. E inclui muitas vezes, ou a maioria das vezes, disputas patrimoniais, disputas financeiras, econômicas, disputas de terreno, briga de vizinho. Ela inclui em muitas situações racismo e em muitas situações homofobia. Então a religião é um componente junto a vários outros que a gente não pode ignorar e precisa entender esse fenômeno na complexidade que ele existe. E o programa continua na semana que vem. Porque eu sofro preconceito dentro da religião, fora da religião. Eu sofro dentro da religião por ser branca. Fora da religião por estar na religião e ser branca. Nós não temos tido criatividade para aprender com a mensagem. Imagine você se o mundo cristão resolvesse levar o evangelho a pé da letra. Meu Deus, que beleza que seria. As pessoas acham que nós estamos do demônio. Nós praticamos só satanismo. Somos satanais, somos demoníacos. Matamos criança. Não, não matamos criança, não. Adoramos criança. Pois é, na próxima semana você vai assistir a segunda parte da reportagem. Ver episódios de intolerância religiosa que estão acontecendo no Brasil. E saber o que as autoridades e os líderes religiosos têm feito para impedir as disputas entre as religiões. Eu volto na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.